Oi gente, salve salve! Bande Mulher começando ao vivo nesta quarta-feira. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda e bem-vinda. É um prazer enorme estar na sua companhia. Seguimos juntos mais um dia pensando em como a gente pode passar por esse momento difícil da melhor forma possível. Hoje nós vamos conversar com o secretário municipal de saúde, Léo Prats, sobre as medidas adotadas aqui em Salvador, sobre o hospital de campanha na Avenida Paralela que já está funcionando e outros assuntos também. Aproveita para mandar sua mensagem, a sua dúvida para o nosso WhatsApp 719-99719009. Fique com a gente, Bande Mulher está só começando. E a gente começa atualizando as informações do dia com Larissa Meira, direto da rádio Bande News FM. Deixa eu chegar aqui para conversar com ela. Cadê Larissa? Oi, Lari. Tudo bem? Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Bande Mulher. Lindíssima, como sempre. Oh, obrigada. Bom, Lari, vamos começar atualizando esses números. Agora que a Secretaria de Saúde do Estado mudou a forma de passar essas informações. Antes eram passados em dois boletins diários e agora temos um boletim diariamente só no final da tarde. Exatamente, Pamela. Ótima tarde para você. Boa tarde para quem está aí acompanhando o Bande Mulher. Por causa dessa modificação, a gente tem os últimos dados atualizados pela CESAB de ontem à noite, tá, Pamela? Então, são 225 pessoas mortas por causa do coronavírus aqui na Bahia e, de acordo com a CESAB, já são 6.204 casos. É importante a gente falar também quem se curou, né, quem está curado da doença. São 1.644 pacientes que estão curados do coronavírus, Pamela. Muito bem. Bom, Lari, a Prefeitura anunciou mais uma medida importante, dessa vez, destinadas às profissionais e aos artistas da cultura aqui de Salvador, né? Que medida é essa? É isso, são cestas básicas para aquelas pessoas que trabalhem com cultura comprovadamente. Como é que isso acontece, né? Pode ser pessoa física ou pode ser microempreendedor individual, Pamela. Essas pessoas precisam comprovar através de um portfólio, de um currículo, né, que trabalham especificamente, exclusivamente com cultura. Essas inscrições podem ser feitas pelo site www.cadastrofgm.salvador.ba.gov.br A entrega, a primeira remessa aí dessas cestas, começa a ser entregue amanhã até o dia 16, até o sábado, né, lá no centro de convenções. Não é para todo mundo, essa entrega é feita de uma forma organizada, por ordem alfabética. A pessoa que se inscreveu, Pamela, vai receber uma ligação ou um SMS da prefeitura, né, com essa confirmação. E aí dizendo quando ela pode ir buscar, não é assim, me inscrevi, se inscreveu, já vai lá buscar. Precisa esperar um retorno da prefeitura para que ela possa ir lá buscar essas cestas básicas. Muito bem, uma medida muito importante, né, porque esses profissionais estão totalmente desamparados, né? Não está tendo festa, não está tendo show, não está tendo teatro, nada. Então, assim, os profissionais que trabalham com cultura, técnicos de som, operadores, estão todos aí sem trabalho e sem dinheiro. Agora, Larissa, ontem eu vi um vídeo na internet, ontem de noite, que me deixou impressionada, que uma situação que aconteceu aqui no bairro da Pituba, aqui em Salvador, foi a comemoração de uma festa de aniversário, que acabou reunindo muita gente, aglomerando carros, criando uma confusão no bairro da Pituba, que, assim, eu fico ainda sem acreditar como é que a gente pode fazer uma cena dessa, ver uma cena dessa em plena pandemia, né, Larissa? Pois é, Pamela. A situação aconteceu ali no loteamento Aquários, que é uma área predominantemente residencial, só que a gente precisa lembrar, entre outros fatores, que é do lado do Hospital da Bahia, né? É um grande hospital, olha, 500 metros do Hospital da Bahia. A intenção dos convidados, Pamela, era cantar parabéns de dentro dos carros, cerca de 20 carros estavam presentes ali, mais ou menos, e aí assistir, os convidados poderiam assistir de dentro dos próprios carros, a aniversariante, né, que estava fazendo 15 anos, dançar a valsa com o pai. Só que eles pararam o trânsito, né, inclusive muitos moradores registraram, a gente viu vídeos de perspectivas diferentes, né, de casas diferentes, os moradores registrando e incomodados, primeiro, com o barulho e criticando, porque as normas de isolamento social por causa do coronavírus foram completamente desrespeitadas, porque os convidados acabaram descendo do carro para ir dançar junto com o aniversariante, então, para além de terem comprometido o trânsito, né, eles desrespeitaram aí as normas de isolamento social. É importante lembrar que a Pituba é o bairro líder com casos de coronavírus, né, são 77. Pois é, são 78 casos confirmados na Pituba e 6 mortes também já confirmadas ali na região da Pituba, que já sofre intervenções restritivas aí mais graves. É uma cena, assim, muito preocupante, como você falou, porque é perto do hospital, né, imagina. Não pode, gente, não pode mesmo. Lari, obrigada, tá? Boa tarde pra você. Obrigada, boa tarde, tchau, tchau. Deixa eu chegar aqui agora pra gente conversar um pouquinho, porque eu tenho um recado pra te dar. Olha só, a Camisa da Latinha criou a Central das Máscaras, que conta com a participação de mais de quatro indústrias de confecção pra produzir máscaras de proteção reutilizáveis. Eles estão produzindo pra toda a corporação da Polícia Militar do Estado da Bahia, pro Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Casa Militar, Embasa, Condomínios, Construtoras, farmácias da Rede Multimais e muitos outros clientes. As máscaras são compostas de duas camadas, sendo uma em microfibra hidrolisada com 108 filamentos e outra com TNT de 40 gramas, formato anatômico, confortável, lavável e chega a substituir até 60 máscaras descartáveis. Compre lisa ou personalizada com a sua marca. Camisa da Latinha tem máscaras prontas pra entrega, certo? Faça já o seu pedido pelo telefone 71-2101-7000. Olha só, na segunda-feira a gente falou aqui no Bande Mulher, né, que foram abertas as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Por causa da pandemia de Covid-19, o Tribunal de Contas da União defendeu o adiamento das provas e o Ministério da Educação e o Inep tem cinco dias pra responder. O governador Rui Costa concordou com a prorrogação. Olha, eu acho que o bom senso, o respeito ao fato de não estar tendo aulas no Brasil inteiro, o Enem devia ser adiado à data compatível com o calendário das escolas públicas do país. Em todos os estados, as aulas estão suspensas, Então não tem como ter um Enem pra escola pública e um Enem pra escola particular. Então eu entendo que o bom senso e o respeito aos alunos indicam que a data da prova deve ser adiada. A inscrição nem tanto, porque a inscrição você vai ver o volume de pessoas pra preparar a prova, se programar, eu não vejo tanto problema na inscrição. Porque a inscrição, ela pode ser feita via internet, então nós temos que mobilizar, ajudar os jovens que não têm internet a conseguir um acesso. Agora, a prova, eu sou a favor, sim, do adiamento e que a data que seja feita o Enem seja compatível com o novo calendário da rede estadual do país. Muito bem, vamos então acompanhar aí essas informações que são importantíssimas para os milhares de estudantes de todo o Brasil e, claro, daqui da Bahia também. Deixa eu dar um recado agora? Olha só, localizada em São Sebastião do Passé, a bufalíssima é um laticínio que produz queijos e derivados com leite 100% de búfala. Toda produção é proveniente de fazendas próprias, que garantem uma rastreabilidade completa do campo à mesa do consumidor. O leite de búfala possui cerca de 35% menos colesterol, 45% mais cálcio e 15% mais proteína, se comparado aos leites de vaca em geral. Toda essa proteína do leite de búfala é chamada A2A2, que faz com que ele cause menos alergias e possua uma melhor digestão. A linha de produtos da bufalíssima é composta por burrata, produto de massa filada recheada com creme de leite e filete de mussarela, mussarelas em forma de bola, manta, barra e noz, queijo Minas padrão, frescal, queijo de coalho, provalone defumado, queijo cottage, requeijão cremoso, manteiga, ricota, além dos produtos zero lactose. Bufalíssima, produtos feitos com autêntico leite de búfala. Ó, vamos pro rápido intervalo agora? Mas antes tem um recado do Bahia da Sorte, não sai daí que a gente volta já já, hein? Não sai daí. Ganhe o carro sem sair de casa com o Bahia da Sorte. Domingo tem um Piat Mobi zero quilômetro no quarto prêmio e tem mais três mil no primeiro, no segundo e no terceiro prêmio. Além de dez prêmios de quinhentos reais no giro da sorte, tudo por apenas dois reais. Ao adquirir o Bahia da Sorte, você contribui com a Pai Brasil e concorre a valiosos prêmios. Compre sem sair de casa pelo site, aplicativo e WhatsApp ou em um ponto de revenda de serviços essenciais perto de você e mude de vida. Certificado de Contribuição Bahia da Sorte, custa pouco sonhar! Oi, secretário, é Pâmela. A gente já vai... Você está me ouvindo? Eu estou sem a sua imagem, Léo. Dá um cliquezinho na tela. Aí, agora, pronto, já estou te ouvindo. A gente já vai voltar. Eu vou voltar, já dou um recado e vou direto para a nossa entrevista. Estamos de volta e, em tempos de pandemia, cuidar da saúde e garantir proteção financeira para o futuro de quem você ama torna-se essencial. Para isso, a O Brasil Corretora de Seguros opera junto às principais seguradoras, hospitais e clínicas médicas do país com preços acessíveis. A O Brasil dispõe de planos de saúde sob medida para você e seguro de vida com cobertura de 200 mil reais, com antecipação especial por motivo de doença. Já são mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros e milhares de clientes cadastrados em 13 estados brasileiros. Junte-se a esse time de segurados e garanta mais conforto e proteção para você e para sua família com a O Brasil Corretora. Faça já uma cotação do seu plano de saúde ou de seguro de vida com a equipe de consultores através do WhatsApp, tá? É o 9195-9001 ou também pelo telefone 3013-1164. Mais informações no site www.obrasilcorretora.com.br. Olha, o coronavírus é um problema que afeta o mundo inteiro. A pandemia no Brasil trouxe grandes mudanças na vida de milhares de brasileiros. Entre as principais medidas adotadas por várias cidades, estados e países está o isolamento social, que em alguns lugares já é compulsório. As pessoas são obrigadas a ficar em casa. Não é o caso aqui de Salvador, onde em algumas regiões da cidade foram aplicadas medidas restritivas mais severas. Mas mesmo assim, tem muita gente que ainda teima em furar o isolamento social. Será que ainda não entendemos a gravidade desse vírus? Vamos conversar sobre isso agora com o secretário municipal de saúde, Léo Prats, aqui por vídeo chamada. Oi, Léo, boa tarde para você. Muito obrigada aqui pela participação no Banho de Mulher. Bom, secretário, a gente está acompanhando aí a aplicação dessas medidas mais restritivas em algumas regiões da cidade. E já foi divulgado que na região de plataforma, por exemplo, com essas medidas restritivas, foram detectados novos casos confirmados aí do coronavírus. O que mostra a eficácia dessa medida, a importância dessa medida. É isso mesmo, Pana. Nós estamos aqui, boa tarde a todos, muito preocupados com a situação de alguns bairros, como, por exemplo, plataforma que você falou. Para você ter uma ideia, apenas agora, até as 13 horas que eu peguei atualizando, oito pessoas foram testadas a mais positivamente no bairro de plataforma. Eu liguei para o prefeito Assemineto, nós estamos muito preocupados com a situação de plataforma. A circulação viral está alta e a gente pede às pessoas que fiquem em casa e, se tiver que sair de casa, use máscara. Exatamente. Secretário, aquelas blitzes que estavam acontecendo, as blitzes do teste rápido, elas vão voltar a acontecer em locais espalhados pela cidade? Elas continuam acontecendo, nós estamos com uma blitzes circulando para justamente acompanhar a circulação viral, porque, como eu disse, no lançamento dessas blitzes, o objetivo é um, acompanhar a circulação viral, dois, é eventuais pessoas que estejam contaminadas com o coronavírus, informar essas pessoas e pedir a elas que se isolem, porque com esta ação de tirar quem está contaminado das ruas, a gente diminui a curva de aceleração de contaminação do coronavírus e permite ao sistema público de saúde responder ao cidadão da forma que ele espera e merece. Muito bom. Então, se você ama seus entes queridos, fique em casa. Exatamente. A gente tem sempre falado aqui sobre a importância do isolamento social. Muitas pessoas ainda estão teimando, ainda furando o isolamento. A ouvidoria do município tem recebido milhares de queixas e a região aqui de Salvador que mais recebe reclamações de pessoas furando o isolamento é o bairro de Cajazeiras. Não é isso, secretário? É isso. O secretário Fábio Mota está compilando essas informações. Ele é o coordenador desse processo de informação, porque não diz respeito somente à saúde, diz respeito à área das operações com a SEDU e Guarda Civil, com a área do transporte com ele, do transporte público, com a área do trânsito com o Fabrício Miller, com a área dos óbitos, com o número de enterros. Além de acompanhar os enterros por Covid, que são informados pela Secretaria de Saúde à CEMOP, a CEMOP também está corretamente acompanhando o número de pessoas que tiveram eventualmente infecção respiratória, não Covid, que estão sendo enterrados no nosso município. Então, todos esses dados compilados, fluxo de pessoas na rua, as operações, determina qual o bairro onde a Prefeitura vai estar atuando, como nós estamos agora com Plataforma, Boca do Rio, Pituba, em atuação nesse momento, como você disse, com medidas mais severas. Nos próximos dias aí, a gente pode ter novas regiões daqui de Salvador também com essas medidas mais severas? Pode, Pamela. Apesar da boa notícia, nós descemos de uma semana para cá de 7,5% para 7% e ontem nós chegamos a 6,7% na curva de aceleração do coronavírus. O ideal, como bem fala o secretário Fábio de Las Boas, é a gente ter uma curva com 5% de aceleração, que isso vai permitir que o sistema público de saúde responda melhor às pessoas e para isso a gente precisa da colaboração da população. Como é que está Salvador hoje? Se você puder dizer assim, em rápidas palavras, como é que está a situação de Salvador hoje? Olha, eu acho que uma das melhores capitais que estão enfrentando o coronavírus e um dos melhores estados também, se que o justiça se faz, o prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa resolveram se dar as mãos para trabalhar pela população no momento em que a vida da população está em índio. Então, você não tem aqui no sistema público de saúde um colapso, como você vê um pré-colapso já em várias capitais, um colapso em várias capitais, como Manaus. O que é o colapso? Você vai ficar doente, vai precisar de um leite de UTI e não vai ter. Resumindo, é isso. Exatamente. Depois, a gente não vê em Salvador as cenas, graças a Deus, que nós vemos em Manaus, as pessoas sendo enterradas em valas. Sim. Uma coisa horrível de se ver. É um assunto triste, mas nós também estamos nos preparando para isso, nós estamos trabalhando para o melhor cenário com as medidas restritivas e estamos nos preparando para o pior. Então, a gente já está com câmaras frigoríficas para que as pessoas que eventualmente morram de madrugada venham a ter um atendimento digno, porque não há nada mais indigno do que você não ter direito a nem ser enterrado. A Sempre lançou o chamamento de caixões. A CEMOP ampliou o número de vagas em cemitérios. Tudo isso, além da ampliação do próprio sistema de saúde da Prefeitura, como vocês estão mostrando ontem, nós inauguramos o Etnoide. O nosso objetivo é salvar o máximo de vidas, mas nós, infelizmente, não temos o poder de dizer quem vive e quem morre. A gente dá o melhor atendimento e espera que Deus nos ajude. Mas, se acontecer de a gente perder só teropolitanos, como nós já perdemos 150 só teropolitanos, eu quero me solidarizar com essas famílias que sabem a gravidade do coronavírus hoje na pele, perderam seus entes queridos. É verdade. É que eles tenham o melhor enterro e a melhor passagem possível e que Deus nos abençoe. É isso aí, secretário. Estamos passando por um momento muito difícil, mas vai passar e a gente vai conseguir vencer essa. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu sei que a rotina está bem puxada aí, né? Te vejo de manhã na televisão, em meio-dia e à noite, enfim, o dia inteiro aí na ativa. Muito obrigada, tá, secretário? Bom trabalho. Obrigado, Pamela. E nove e meia da noite é o horário da reunião com o prefeito. A gente está bem tarde, mas é igual a vocês da imprensa, que tem tido um trabalho fundamental na conscientização da população. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada. Pois é, a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Quem puder, se puder, fique em casa. É muito importante, isolamento social é a nossa única arma aí contra o coronavírus. Não tem vacina, não tem remédio. Tem que se isolar nesse momento para que o número de pessoas infectadas não seja alto e assim não dê nenhum tipo de colapso no sistema de saúde. Bom, vamos mudar de assunto agora. Tem um recado da Pizzaria Fiorella, que tem uma novidade para você que deseja pedir uma pizza no forno à lenha de forma fácil, rápida e prática. Viu com o aplicativo Web Fiorella? Agora você pode fazer o seu pedido totalmente online, direto do seu smartphone ou tablet e receber a sua pizza quentinha no conforto da sua casa. Além de ter acesso às promoções do dia e cardápio virtual com o aplicativo Web Fiorella, você pode montar a sua pizza na hora, escolhe seu sabor, o tamanho da pizza, com borda ou sem borda recheada e até a sua bebida. Acesse www.pizzariafiorella.com.br e baixe o aplicativo. Faça o seu pedido direto no site. Aplicativo Web Fiorella. Seu pedido na palma da mão. Vamos para um rápido intervalo? A gente volta daqui a pouquinho. Mas antes, Joca Produções em contato direto com a Prefeitura do município de Euclides da Cunha traz informações para a gente. Todos os dias, dezenas de pacientes viajam de Euclides da Cunha para Salvador para fazer tratamento médico. Diante dessa situação, a Prefeitura de Euclides da Cunha e a Secretaria Municipal da Saúde tomaram diversas medidas importantes para garantir a saúde dos pacientes durante esse trajeto. Referente aos pacientes que precisam fazer o tratamento fora do domicílio, a Secretaria também tem tomado todos os cuidados para promover uma viagem segura. Para isso, diminuímos o número de pacientes por ônibus para que respeitem o distanciamento social. Estamos orientando também o uso de máscara e providenciando o álcool a 70 em todos os veículos. Dessa maneira, a gente consegue levar e trazer o paciente com a maior segurança possível. No SEM, também estamos tentando fazer com que haja o atendimento das principais especialidades, porque sabemos que sem ela também poderão haver óbitos se a gente não providenciar, se a gente não disponibilizar esses profissionais. Por isso, a Secretaria vem pensando diariamente em estratégias para promover uma saúde cada vez melhor. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto